Evangelho na minha boca tem a ver com aquele que derrubou a muralha, como diz Paulo em Efésios 3, para que fundisse, porque ele não veio para excluir, ele veio para chamar, para convidar pecadores ao arrependimento, de modo que os pecadores ouvem e veem, mas os que se sentem santos se separam, continuam a usar o nome Evangelho para designar as suas muralhas e os seus muros e os seus fossos de separação, só isso. Obrigado.